Esta raia, ela dragou a aurora. Agora isso, olha aí! Deu uma troca até o outro lado do corredor, que é muito... Deixa o like, é mais de 100 metros, hein? Então vamos lá, gente, que eu vou ganhar! Nossa, é já! Corrida? Então volta aqui, saiu na frente. Saiu na frente. Volta aqui! Volte aqui, hein? Ai! Ai, pausei o vídeo. Diz que tu tropeçou, então. Sei, eu tropecei agora, mas não estou bem, senão a gente vai continuar. Então vamos lá. Tem energia final. Ai, vou passar! Vou passar, me segurou. Oi! Pausei, pausei. Ai, não. Pegou na frente. É o desafio do dança pintado. Parabéns, dragou a aurora. Você foi muito bom. Uau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.